A Juliana hoje vai ensinar pra vocês como fazer uma broa de fubá com queijo e goiabá. Isso aqui é a receita dele, tá gente? Fica muito gostoso. Como ele falou que ia fazer, eu falei pra ele, eu vou gravar. Aí, o que tem que fazer agora, Juliana? Primeiro ingrediente, o que tem que ser? É, duas xícaras de fubá. Então, a gente vai colocar duas xícaras de fubá, a gente tá usando o medidor. A gente tá usando o medidor certinho, aí se usa duas xícaras. Então, coloca duas xícaras e coloca tudo pra meter dentro do liquidificador. Foi já o fubá. E agora, qual que é o próximo ingrediente? Uma xícara de trigo. Agora a gente vai colocar a medida de uma xícara de farinha de trigo. Agora vamos jogar aqui uma xícara de trigo. Agora, meio copinho de óleo. Meia xícara. Aí, uma xícara e meia de óleo. Isso. Aí, joga tudo aí no liquidificador, gente. Pode bater tanto no liquidificador, quanto ir batendo a massa na mão, tá pessoal? Agora, a gente vai colocar dois ovos. Então, os ovos costumam sair ruim. Costumam sair ruim. Então, onde eu fui fritar o ovo, joguei isso direto na gordura, não deu um monte de certo, não. Aí, gente, olha as experiências do medidor. Mas a gente colocou aqui já duas xícaras de fubá, uma xícara de farinha de trigo, meia xícara de óleo e dois ovos, tá bom? Agora a gente vai colocar uma xícara de fermento em pó e vai colocando o leite aos pouquinhos, conforme a massa for ficando firme. Aí a gente vai mostrando pra vocês o ponto certo. Sim. Isso, uma tampinha bem cheia, que vale a uma colher de sopa de fermento. E aqui, gente, o Juliano também colocou meia xícara de leite, tá? A gente deixa já o forno pré-aquecendo. E aí a gente vai batendo aos pouquinhos. Se você for fazer na mão, você vai mexendo até a massa for ficando firme. E aí a gente vai mostrar o ponto pra vocês. Pode ver que a massa ainda tá aqui, ó, meio... Como é que fala? Ela ainda não virou ainda meio que uma massa. A gente agora tá colocando mais meia xícara de leite, ou seja, uma xícara de leite, só que a gente foi jogando aos pouquinhos. E agora a gente vai pôr pra bater. E também o açúcar. Aí o açúcar é a gosto, tá bom, pessoal? Aí vocês coloquem o açúcar conforme vocês acharem a quantidade certa. E aí, pessoal, a gente tem aqui, né, de queijo parmesão que a gente colocou por cima. E aqui o Juliano já vai começar a cortar a goiabada. Aí você vai colocar a goiabada inteira, né? Sim, aí vai o moço cortando ela. Então, a gente vai cortando, né? A gente vai cortadinha aqui junto do prato nosso pra vocês. Aqui na assadeira a massa. Tem que colocar assim de pouquinho. Isso aí a gente... Só pra poder botar a goiabada. Que aí vai ficar tipo um recheio. Hum, gente, vai ficar muito bom. Bom, pessoal, o Juliano já espalhou a primeira camada aqui, ó. Na massa. Colocando goiabada antes de terminar de colocar a massa toda. Então, ainda tá aqui no liquidificador, como vocês estão vendo. Agora ele tá colocando a goiabada. E aí vocês vão colocando conforme o tamanho da forma de vocês, ó. Essa forma aqui, pra gente, tá até grande. Que foi a minha sogra que emprestou pra gente. Ó. Aí vocês vão colocando, gente. Conforme o tamanho da assadeira de vocês. Vocês vão pôndo. O forno não esqueçam de colocar pra ir pré-aquecendo. E na hora que ele já tiver terminado de colocar toda a goiabada por cima aqui do tabuleiro. Eu vou mostrar pra vocês. Pronto. Prontinho, pessoal. Ele já colocou toda a goiabada. Agora ele vai terminar de completar com a massa que tava no liquidificador. Agora que já cobriu toda a massa, a gente vai levar pro forno por quantos minutos? Uns 40 minutos. O forno depende muito do forno de cada um. Até ele começar a ficar douradinho, tá bom? Aí a gente vem com a finalização do bolo pra... Coisa de 20 minutos. E o bolo já tá lá dentro, tá querendo começar a crescer. Aí o Juliano vai tá jogando um pouquinho de queijo pra dar já uma gratinada em cima, tá bom? Ó o queijo tá aqui na mão dele. E ele vai jogar um pouquinho aqui em cima. Gente, ficou prontinho. Olha que coisa mais linda. Quentinho, hein? A brola ficou pronta. Ela sobrou com queijo goiabada. O Juliano tá cortando. Ela fica bem soltinha, a goiabada bem molhadinha. A gente vai experimentar. E fica muito bom, pessoal. Façam que vocês vão gostar bastante. Não esqueça de estar deixando o seu like, de estar se inscrevendo também no canal pra vocês estarem acompanhando os próximos vídeos. Um beijo, fiquem todos com Deus. E até a próxima receitinha.